O MG Record já está no ar e você vai ver na edição de hoje Ninguém viu nada, delegacia de homicídios em Teoflotone investiga a morte de um policial militar reformado dentro de um bar durante o fim de semana Ele foi baleado três dias após ter sido preso por importunação sexual na porta de uma escola Em Governador Valadares, a estrada de acesso ao Pico da Ibituruna registra mais um acidente com vítima fatal Uma mulher não resistiu aos ferimentos após ter ficado presa às ferragens do carro de passeio Também na cidade, na tarde de hoje, um motociclista foi atingido na BR-381 saída para o Vale do Aço O condutor do carro foi flagrado trocando de pista Olha só, olha só, vai bater Eita! No Vale do Jequitionha, fogo na estrada Incêndio em carreta bloqueia a BR-116 em ponto dos volantes Pelo menos uma vítima fatal dessa batida entre dois veículos de carga E nem a base da Eco Rio Minas escapou, viu? Jovem perde o controle da direção e atinge ambulâncias no quilômetro 632 em Divino, na região da Zona da Mata Agora, no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br Mg Record Mg Record Mg Record